Cris Sanches, mais uma vez, participando do programa e hoje a gente vai mostrar uma técnica em micropigmentação que dura dois meses. É isso? Pois é, dá pra acreditar que tem até disso hoje. E qual a função dessa técnica que dura menos? Pessoa se habituar? Isso, devido hoje mais natural, como a gente vem comentando nas últimas gravações sobre o laser, ter volume de pelos, que eu até falo que eu, que amava a sobrancelha bem desenhada, hoje prefiro naturalidade. Então, porque... As coisas vão mudando, né? Mudando, evoluindo. Exatamente, e hoje é isso. Hoje é isso, daqui dois anos, né? Ninguém sabe. Contando os cursos e treinamentos, tudo sempre evoluindo. A técnica de micropigmentação, o nome é devido ao pigmento que, quando deixou de ser aquele permanente, a maquiagem definitiva há 20 anos, foram feitos através de micropartículas, micropigmentos. Então, o nome ficou micropigmentação. Por atingir a derme, outras pessoas falam dermopigmentação. Então, falando que vai durar um período de dois meses, é usado o mesmo pigmento, porém, vai o peso da mão. Então, de forma muito superficial. Não chega a atingir a derme reticular, por exemplo. Então, é uma coisa mais superficial, mais leve. Por isso que dura menos. Total leve. É uma técnica sofisticada, tanto que o nome é a soft shadow. Muitos clientes fazem o procedimento de rena a cada 15 dias. Então, gostam da sobrancelha bem desenhada e fica um pouquinho até artificial, porque pigmenta a pele e o pelo. Que é normal. Isso. Essa técnica fica um efeito de sombra leve, mas muito mais suave que a micropigmentação, que dura até dois anos. Porque essa que fica dois anos, oito meses a dois anos, ela fica mais desenhada, um pouquinho mais marcada. Tem a de pontilhismo também, porém, o pigmento expande e dá aquele efeito lápis ou sombra suave. Então, para a cliente que tem medo e tem vontade, ela pode começar nessa sombra leve. Essa nova micropigmentação, que é de 60 dias. Soft shadow. Soft shadow. Muito bem. Essas são as imagens do que a gente está mostrando. Só mais um detalhe que a durabilidade vai depender se a cliente tem o costume de usar ácido, creme e clareador. Isso tudo influencia. Influencia. Por isso, pode durar de 60 dias até 6 meses, dependendo dos cuidados. Dos cuidados e de tudo isso que você falou, mas tudo isso é explicado na hora que a pessoa vai fazer. Isso. Apenas uma sessão. Agora, me fala uma coisa que eu sei, faz algum tempo, você ainda nem comentou no programa. Você foi convidada para ser embaixadora de um congresso, o que é que vai acontecer no Rio de Janeiro? Isso, de um congresso de micropigmentação, com palestrantes em todas as áreas, com várias técnicas, técnicas novas, porque congresso sempre é para lançar alguma técnica. Ou melhorar alguma que já exista. Ou melhorar, então a partir de setembro teremos novidade. Olha que coisa boa. E palestrantes, então para quem também é micropigmentador, palestrantes na área de marketing, não apenas na técnica, empreendedorismo. No conjunto. No conjunto. Tudo aquilo que é importante. Gostei, embaixadora. Isso. E lá vou estar demonstrando também a técnica mais pedida pelas clientes, que é a shadow line. Olha só. O efeito de fios com sombra. Muito bem. Então a gente aguarda esse tempo para saber de todas essas novidades. Se bem que antes disso já vai ter novidades aqui no teu espaço, né? Isso. Apresentar a equipe, o espaço novo, que já comentamos, e vou levar a equipe para o congresso também, né, Clara? Parabéns, então. Sucesso no seu trabalho. Eu que agradeço. Tchau. 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 Tchau.